Bolsonaro se encontrou com o presidente da Argentina e prometeu um Mercosul mais enxuto, contando apenas com a participação de dois países, o Brasil e os Estados Unidos. A primeira medida desse novo Mercosul é liberar a entrada dos americanos no Brasil sem a necessidade de um visto. Já os Estados Unidos garantiram que os brasileiros deverão continuar se humilhando para conseguir entrar no país deles. Isso demonstra o espírito cristão do nosso governo, já que os humilhados serão exaltados. Com a liberação de armas, altos índices de violência e vistos liberados, o governo Bolsonaro pretende atrair o turista americano para o nosso grande paraíso tropical. Somado a isso, temos a volta da peste bubônica, dos linchamentos públicos e dos bobos da corte, o que deve atrair para o país os turistas mais saudosos da Idade Média. O governo atual tem se inspirado tanto nos Estados Unidos que tem até mesmo um candidato a Martin Luther King. Ele é um ótimo candidato. Assim como Martin Luther King, ele é pastor. E é isso, ele é pastor. Mas tem uma coisa que o Brasil é ainda melhor que os Estados Unidos, porque nós não temos uma. Nós temos várias estátuas da liberdade, espalhadas por todo o país e feitas por chineses. Assim como o dono da Havan, que também foi feito por chineses. E comprou um pacote de mensagens automáticas para o seu celular, que também foi feito por chineses, para eleger um presidente, que esse sim, foi feito pelos Estados Unidos. Então você, turista americano, não vai precisar pagar mais 44 dólares por um visto de dois anos. E vai poder aproveitar para visitar o Brasil antes que esse imenso parque de diversões mude sua temática de Idade Média para a ditadura militar. E vai poder aproveitar!